E aí galera, tamo aqui na Queda Livre, eu sou o Boi, esse aqui é o Mago, tamo junto galera, de paraquedas, de quem que foi a ideia velho? A ideia foi daquele parceiro meu ali ó, e aí? Coisa da galera não é roubada, você vai depois? Já foi, beleza, e quem mais veio com você aí irmão? Qual que é a esposa aí? Vai lá dar um beijo na boca dela, porque vai que, vai que, aí, e aí quem mais veio? Os dois amigos aqui ó, não precisamos dar beijo não, só tá junto comigo, trouxe esse doideiro aqui ó, ele quer com emoção também É isso aí, tamo junto, é isso aí, vamos ver se vai ser aprovado aqui irmão, mostra a mão antes para ver se tem medo assim ó, Jesus Seguinte, você for aprovado a gente sobe hein? Beleza Você vai deitar aqui? Vai subir Olha aqui ó E aí 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 Começou o ano que está jogando, feliz ano novo. Aí galera, quer fazer um salto animal igual o Marlon? Vem para a Queda Livre aqui com o Boi. Queda Livre, Boituva, Brasil, São Paulo, planeta Terra. É nóis, meu velho. Queda Livre.